Você sabia que você pode modelar a maioria dos problemas da vida real utilizando equações básicas que você aprende no primeiro grau? E você sabia que o nome disso é modelo de programação linear e que ele pode resolver diversos problemas na sua vida? Se você se interessou por esse conteúdo, assista a vinheta que eu vou te explicar do básico em 10 minutos. O que você precisa saber para fazer um modelo de programação linear? Para quem ainda não me conhece, meu nome é João Sarubi. Para fazer um modelo de programação linear, você tem que saber três coisas. Primeiro, o que é um modelo? O que é programação? E o que é programação linear? O que é um modelo? Um modelo é uma representação da realidade. Por exemplo, quando você desenha um carro, aquele carro, uma criança de 5 anos, vai saber que aquilo ali é um carro. mesmo que ela tenha desenhado aquele carro. Ela vai saber, esse é um carrinho, tal, tal. Mas, na verdade, não é um carro. É um modelo de um carro. É uma representação do carro. Mesmo o melhor desenhista do mundo, ele vai desenhar o carro, mas não vai ser exatamente aquele carro. Vai ser um modelo mais avançado, mais bem feito de um carro. Programação. Da onde vem esse nome de programação? Quando a gente pensa em programação, a primeira coisa que a gente pode pensar é Ah, vou programar em Java, em Python, seja lá qual for a linguagem. Mas, programação linear aqui, a palavra programação, não tem a ver com isso. Ela tem a ver, por exemplo, quando eu te pergunto, qual que é a programação do fim de semana? Você pode me responder, ah, eu vou sair com meus amigos, eu vou ficar em casa estudando. E é nesse sentido. No sentido, o que eu vou fazer? Qual que é a decisão que eu vou tomar? Vem do inglês, que tem o sentido de scheduling, de agendamento, de o que eu vou fazer, qual que é a minha agenda para o fim de semana ou para a semana. E linear. Então, já sabemos o que é modelo, já sabemos o que é programação. Agora, vamos falar um pouquinho de programação linear. Existem dois tipos de programação. A programação linear e a não linear. Na verdade, existem outros tipos, mas eu posso definir, por enquanto, esses dois tipos. O nosso mundo, ele é particularmente não linear. Todos os fenômenos físicos, os fenômenos químicos são não lineares. Por exemplo, quando você aprende no segundo grau, até no primeiro grau, aquela fórmula do movimento uniformemente variado, S é igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT2, Aquele T2 é o tempo ao quadrado. Como o tempo está ao quadrado, essa equação deixa de ser linear. Ela passa a ser não linear, porque existe um expoente em uma das variáveis. E a equação linear é aquela que não tem esse tipo de expoente, ou não tem uma variável dividida por outra. Então, é uma equação simples do tipo AX mais B. E com essas equações básicas, eu consigo modelar a maioria dos problemas que existem. Mesmo os problemas que, intrinsecamente, são não lineares, como o modelo não linear é muito mais difícil de ser resolvido por um computador, o que as pessoas fazem? Elas tentam transformar aquele modelo, aquele problema que, intrinsecamente, é não linear, num problema que seja linear, que seja muito mais fácil para o computador resolver. E para criar um modelo de programação linear, eu só preciso de três informações. A primeira, quais são as variáveis de decisão? A segunda, qual que é a função objetivo? E a terceira, quais são as restrições? Vamos falar de cada uma delas agora? As variáveis de decisão, elas definem tudo aquilo que eu não sei. Por exemplo, eu não sei se eu vou passar por aquela rua para ir para a minha casa ou não vou. Eu não sei quantas camisas eu vou produzir. Eu não sei se o professor João vai ensinar a disciplina A ou a disciplina B. Eu não sei qual que é a ordem das tarefas que eu vou fazer na minha máquina. O que eu não sei é uma variável de decisão. E o segundo ponto é a função objetivo. A função objetivo define aquilo que é o meu objetivo, que vai ser sempre ou maximizar uma função ou minimizar uma função. Normalmente, é maximizar o lucro ou minimizar o custo. Mas eu posso pensar também em minimizar a distância. E maximizar, eu posso maximizar a satisfação que eu tenho sobre algum aspecto, ou que um grupo de pessoas possa ter sobre um determinado aspecto. Mas, em suma, eu sempre vou minimizar ou maximizar alguma coisa. E essa alguma coisa vai ser representada por uma função, que é uma função linear, que é escrita a partir das variáveis de decisão que eu acabei de definir. Por último, não menos importante, são as restrições. As restrições é tudo aquilo que não deixa que, quando eu queira maximizar alguma coisa, aquele maximizar vá para o infinito. Por exemplo, eu quero saber quantas camisas eu vou produzir e quantas calças eu vou produzir. O que não deixa que eu produza um bilhão de calças, um bilhão de camisas, ou infinito de camisas? São as restrições. Que tipo de restrições? Por exemplo, será que eu tenho mão de obra disponível para fazer essas calças e essas camisas, durante um tempo específico, um mês, uma semana? Será que se todo mundo trabalhar fazendo calças e camisas 24 horas por dia, todos os meus funcionários, eu vou conseguir fazer um milhão de camisas? Talvez não. Além disso, eu tenho matéria-prima. Mesmo que os meus funcionários trabalhem todos os dias, será que eu tenho matéria-prima suficiente? Eu tenho dinheiro para comprar essa matéria-prima? Ou o fornecedor consegue me fornecer essa matéria-prima? Ou se o fornecedor consegue fornecer matéria-prima e eu tenho mão de obra suficiente, será que eu tenho máquinas suficientes para fazer esses produtos? E se eu tiver máquinas para fazer, será que eu tenho espaço para armazenar esses produtos? Todas essas restrições são informações que limitam que eu não consiga fazer tudo o que eu queira. E se eu defender essas restrições usando, novamente, restrições lineares, do tipo AX mais B, aí nesse caso vai ser AX mais B vai ser menor ou igual a alguma coisa, maior ou igual a alguma coisa, ou igual a alguma coisa, com esses três componentes eu consigo construir um modelo de programação linear que pode representar inúmeros problemas que eu tenho ou que a minha empresa tem. Se você quiser aprender a fazer um modelo de programação na prática, clique no link aqui da descrição e até o próximo vídeo.